Teve chapéu, mais um do Fortaleza. A diretoria do Fortaleza está especialista em dar chapéu em rivais nessa temporada. No vídeo de hoje eu falo um pouquinho sobre isso, sobre quem é esse novo reforço do Leão e também sobre um jogador que pode sair do Fortaleza. Mas antes vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça o que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas. Também faça o que o YouTube te recomende. Muito mais vídeos como esse aqui, futebol, mercado da bola, mais vídeos de Fortaleza. Então deixa o teu like que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho de mais um chapéu aplicado pelo Leão. Bom, amanhã é o jogo decisivo do Fortaleza contra o Ceará, Copa do Brasil. Eu não acho que está encaminhado, porém eu acho que o Fortaleza tem boas chances de classificação. É provável a classificação do Fortaleza, mas como é um clássico, um placar de 2x0 é reversível. Então esperar um pouco, mas o Fortaleza conseguiu uma boa vantagem no confronto e chegar às quartas de final vai ser muito importante para o clube. Para o time também, como a gente fala aqui, o time do Fortaleza é bom, ele não está bem no campeonato brasileiro, mas ele é bom, ele empatou com o Palmeiras. Então é um time que tem tudo para buscar uma retomada na temporada, avançar na Copa do Brasil também, importante até financeiramente. Coloca aqui o teu palpite para o jogo de amanhã entre Fortaleza e Ceará. Um jogador que pertence, os seus direitos pertencem ao Fortaleza, pode pintar num rival regional que a gente já vai falar aqui no canal mais sobre, que é o Gustavo Coutinho, centroavante, tem os direitos vinculados ao Fortaleza. O jogador está possivelmente negociando a sua saída, ou para a Ponte Preta, ou para o CSA, ou para o Bahia. Segundo o GE, mais chance nesse momento para a Ponte Preta. O jogador tem 17 gols na temporada pelo Botafogo da Paraíba, pelo Belo, está indo muito bem na Série C, e pode trocar a Série C pela Série B. Para o Fortaleza, eu acho mais interessante, de fato, ou o CSA ou a Ponte Preta, que eu acho que é onde o jogador tem mais chance de chegar e já ganhar espaço. No Bahia tem o Rodadiega, que por mais que não venha fazendo tantos gols assim na Série B, é o artilheiro do time na temporada, já conta com uma moral, então fica um pouco mais difícil. Na Ponte Preta, ele pode se encaixar muito bem com o Luca, dois jogadores fazendo gol, possivelmente dá para fazer esse ataque. No CSA também tem esse espaço, são times que estão na dificuldade maior no campeonato, então tendem a testar mais os jogadores. Daqui a pouco ele é testado, ele está indo bem, está fazendo gol, pode dar conta do recado e ir muito bem. Se o Fortaleza manter os direitos do jogador, pode fazer uma venda futura. Então, para o Fortaleza, eu acho que faz mais sentido Ponte Preta e CSA, porque são times que vivem dificuldade na Série B. Então, tem a tendência de testar, de rodar mais o elenco para encaixar um time que dê certo, do que o Bahia, que não saiu do G3 a competição até então. Não, tem seus altos e baixos, tem o cor de treinador, mas comparado com essas duas equipes, está sobrando na Série B. Então, no Bahia, ele vai ter menos oportunidades, na minha opinião. Ele chega para ser reserva certo, aí ele vai ter que correr mais para conseguir uma titularidade. Nessas duas equipes, ele já chega para brigar, porque são equipes que não estão bem, então precisam dessa troca, precisam achar o time certo. E nessas ele pode entrar no time, dar certo e render o dinheiro, ou até se desenvolver e depois voltar para o Fortaleza. Então, é um negócio aí que pode acontecer nos próximos dias. Quem aconteceu, assinou, fechou com o Fortaleza foi o Fabrício Baiano, jogador que na última temporada jogou na Turquia, no Rizespor da Turquia. É um volante que atua como lateral direito e até como meia direita. Ele é um jogador que jogou até mais como lateral direito recentemente, que deu uma rodagem em alguns times pequenos da Turquia. O melhor time que ele jogou na Europa, mais conhecido é o Marítimo, de Portugal. No Brasil, ele é da base do Vasco. Tem duas passagens aí curtas por Macaé e por Coritiba. O Coritiba foi o último time dele no Brasil. Mas nada brilhante, é um jogador que rodou muito mais em times pequenos da Europa do que qualquer outra coisa. 30 anos de idade, assina até 2024 com o Fortaleza. Tecnicamente, eu não tenho muito o que falar de jogador, já trouxe ele aqui por questões... Acho que ele estava sendo especulado no Bahia, era uma chance. Muita gente falava que estava até encaminhado com o Bahia, porém o Fortaleza aparentemente atravessou e fechou com o jogador. Mais um chapéu do Leão na temporada. Tiveram dois no rival, o Thiago Galhardo e o Silvio Romero. E agora o Fabrício Baiano. Então, um chapéu aí no rival regional. Ele tem 30 anos, o contrato foi até 2024. O Fortaleza adquiriu 70% dos direitos do jogador. O que eu tenho mais para falar dele aqui é questão de característica. Eu acho que a questão de característica, ele se encaixa bem no estilo do Voivoda. Que gosta de ter jogadores que atuem mais de uma função. Bota os seus jogadores para atuarem mais de uma função ao longo de uma temporada. E como ele já vem com essa característica, não é de me surpreender, pelo que eu vi de estatística do jogador. A gente vê ele na lateral direita, a gente vê ele como volante, a gente vê ele como zagueiro. Então, é um jogador que se encaixa bem no estilo. Nível técnico dele, eu não tenho muito o que falar, porque eu não acompanhei o cara no Marítimo. Eu acompanhei o cara na Turquia. Então, de característica, se encaixa. Nível técnico dele, a gente vai ter que ver como ele vai sair no Fortaleza. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Gostaram da contratação? Gustavo Coutinho acha que é uma boa negociar com o time da Série B? Queria ver no time principal do Fortaleza? Enfim, comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.